Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. Tá sentindo? É mais um jogaço na Lampels na Fonte Nova que está chegando. O Tricolor Baiano recebe o Dragão do Bairro Industrial, que com a vitória pode ser o primeiro time a se classificar para o mata-mata. Neste sábado às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Bahia e Confiança na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. Vem com a gente assistir ao vivo a partida entre Bahia e Confiança na Fonte Nova que está chegando. Vem com a gente assistir ao vivo a partida entre Bahia e Confiança na Fonte Nova que está chegando. Vem com a gente assistir ao vivo a partida entre Bahia e Confiança na Fonte Nova que está chegando. A CIDADE NO BRASIL